É, meus amigos, o melhor espadachim do mundo voltou, ele mesmo, roronou a João, o brabo, o cabeça de grama E bom, meu amigo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa a noticação, compartilha esse vídeo com um amigo E, mano, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo épico, porque é o seguinte, vocês falaram muito, João, compra a Ioro, compra a Ioro Eu coloquei um robookzinho, obviamente, vocês estão vendo ali a João Zones, é a minha conta, ela sempre, tipo assim É, sempre ela que eu coloco os robux e tal, tipo, né, porque se sobrar alguma coisa, tipo, sobrar um pouquinho aqui Nessa conta, eu não vou usar pra nada, então, tipo assim, eu prefiro colocar na João Zones porque se sobrar alguma coisinha Enfim, e agora nesse momento eu irei dar a Ioro, não, tipo, ó, eu tô olhando pra cá porque eu tô num outro computador Porque eu tenho um notebook, então a gente já vai vir aqui, ó, vocês estão me vendo assim, mas é porque eu tô indo agora Agora, aqui eu vou comprar, pronto Aqui, selecionei Ioro no João Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, eu acho que eu dei, ai, apareceu Ai, meu Deus, até saí da conta, mano Até saí da conta, mas galera, tamo de ouro, velho, tamo de ouro Cara, eu quero ver como que é ter uma Ioro level baixo, mano Tipo, já começar zerando na vida, velho Pô, mano, já tá de ouro, velho Toma Toma Toma, vamos ver, vamos ver, vamos ver qual que é a... Nossa senhora, tome, tome, toma, toma Cara, ninguém segura aqui os olhos de... de gavião, de falcão É gavião ou falcão? Agora eu não lembro Eu acho que é olhos de gavião, mano Nossa, mas ó Cara, a Ioro é muito braba, né, velho Tipo, é um negócio muito absurdo, né, mano Meu Deus, velho, que coisa OP Isso que, tipo assim... Nossa, a gente já consegue a segunda habilidade, tipo, com 50 de maestria, mano Nossa, é muito fácil, tá ligado Tipo, né, mano Nem é porque o negócio custa uma cacetada, né, velho Bom, é... outra coisa também que a gente poderia fazer É... é comprar Game Pass Mas eu não sei se vocês querem que eu compre o Game Pass, tipo, de maestria, essas coisas De ouro Nossa, mano, olha o dano que a gente dá, velho Tipo, eu tô aguentando, tipo, levar os quatro sozinho, tá ligado E, nossa, aqui, tipo, cocô e ouro com um P, mano Parece que ficou muito mais fácil, tipo É... eu já bato muito mais rápido E olha que eu não tô usando nem a maldade, mano Pera aí, deixa eu pegar a maldadezinha aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver como é que eu fico Ó, tô com a maldade ativa Nossa, eles não me irritam, não, velho Eles não me irritam, não, mano Tá, pega, velho Eles não irritam o pai, não O pai tá malado Nossa senhora, eles não me irritam, mano Eles não me... mas, tipo assim, eu não gosto, né Tipo... mas eles não me irritam, não, velho Cara, dá muito dano A iora é muito forte, velho Olha isso Ah, eu já tô conseguindo candies Opa, isso é bom, mano Isso é bom que a gente já consegue candies aqui, mano Que daí já dá uma boa de uma ajudada Mas, cara, aí ouro veio só pra facilitar a minha vida, né, mano Tipo... Agora as coisas vão ficar muito mais fáceis, velho Tipo... Mano, muito, muito mais, velho Eu quero... Eu quero desbloquear ela, tipo, 100% Mas, pô, mano Preciso de 50 de maestria, velho Pois é, velho Ironias da vida Cara, mas eu dou muito dano, velho Tipo, essa espada é muito AP, cara Tipo... Não sei se isso era pra ser permitido, não, velho Tome ele Tome ele Nossa, mano Ai, ouro fatia demais, cara Meu Deus, velho Meu Deus Brabo demais, cara É... Deixa eu ver Que level que eu... Ah, o... O bug eu ainda não consegui enfrentar, não Queria conseguir enfrentar o bug Pra ver se eu pegava uma maestria maior, tá ligado? Nossa, eu já tô dando 13, cara Nossa, olha isso, velho Os bonecos não me acertam, mano Tipo, a ioro ataca rápido Dá dano Não, ela é apelona, hein Tipo, meu Deus, cara É... Comprar a ioro Acho que foi uma ótima aquisição Agora, se a gente fizer o combo Pegando a fruta Porque, tipo assim, eu já tenho um boneco aqui, eu acho Acho que dá pra gente tirar uma frutinha, hein, mano Toma Vou colocar um pouquinho em vida aqui Ó, vou tentar brigar com o bug Vamos ver É, como é que eu derroto o bug? Ah, sai fora Não tem como eu derrotar o bug Agora que eu me toquei, mano Não vai ter como Porque ele tem a barabara, velho Ele tem a chopper, velho Tipo Eu não consigo acertar ele Caralho, mano Que loucura, velho Aí o negócio é doido, hein Tá, vamos lá Vou pegar aqui mais uns piratas Cara, tipo assim O pior é que, mano Eu já fiz essa missão um monte de vezes E eu não consigo pegar, tipo 50 de maestria Mas, ó 13 e 1 86 de dano Parece que ela, mano Ela acerta de muito longe É porque, tipo A gente não sabe, né Tipo E aqui A gente não vê Mas a Ioro, ela é muito grande Muito grande Tipo No próprio anime A gente, tipo Vê a dimensão De quão grande a Ioro é, velho Já vou usar o meu fatias aqui de novo Não, eu tô bem na fita, mano Tá difícil Parece que os caras me acertarem Agora não sei se é por causa da Ioro, né, velho Mas sei lá Tá da hora Tá da hora Bão demais, mano Eu só, eu só mesmo queria, tipo Par essa maestria, cara Ah, mas isso não vai ter muito que eu posso fazer Claro que, tipo Eu tava sofrendo Pra poder upar aqui E agora, tipo Eu tô muito de boa, velho Tipo Foi que nem eu falei Eu não sei se porque, tipo Eu consigo bater de mais longe Eu não sei se é o dano Mas, ó Fica, tipo assim Tô andando pro lado Pro outro E pronto, velho Muito bom Muito bom Cara Aprovadíssimo, cara Aprovadíssimo ter pegado a Ioro, mano Nossa Não me arrependo 1% Foi caro? Foi Custou uma nota? Custou uma nota Mas eu não me arrependo, mano Eu não me arrependo Eu, tipo Mano Nenhum segundo eu me arrependeria Até porque, tipo assim Eu tenho Ioro na minha conta Mas eu, tipo Usei tão pouco, men Tão pouco Que, olha Nem conta, velho Que eu tenho Ioro lá E aqui, tipo assim Aqui eu vou usar, mano Tipo Upar muito, velho Eu quero, tipo Upar muito com ela Começar a experimentar Algumas frutas aí, né Pra gente ver, né Porque, tipo Meu A fruta tá aí, né Eu posso usar Ela Eu posso? Eu posso? É que eu posso? Então, tipo assim Né, mano Eu preciso Saber E também correr atrás de uma Mas, mano Eu prefiro ficar curtindo Em ouro Por enquanto, hein Ó Toma 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 Ah, moleque Respeita Respeita a minha história Mano Respeita a minha história Não, mano Nossa, cara Não tenho nem o que reclamar E ouro Vale super a pena Tipo É caro É Se você consegue colocar Esse Robux E comprar Mano Compre Seja espadachim E seja feliz, cara Porque o Paco Essa espada É uma delícia Eu só quero ver Quando eu pegar o O barra de ar Escudo, né Que é aquele tipo Feixizão Que a gente joga Aí o negócio Vai ser mais da hora Vai ser mais filé Mas família É isso Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau Fua